Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Bodybuilding. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, o vídeo de hoje vai estar pesado demais, pois vamos falar sobre Rafael Brandão, Regan Grimes, Big Ram e Vitor Boff. E já adianta a vocês rapaziada, abram o olho com Big Ram, pois ele pode surpreender gente nas próximas semanas. Enfim rapaziada, já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação e se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. Dito isso, chega de enrolar e bora começar. E o primeiro tema do vídeo de hoje é um recente stories peculiar do Big Ram. A fera aparece gravando com alguns colegas na academia, e o que mais nos impressionou foi a fisionomia do seu rosto com aquele aspecto de caveira que os atletas alcançam quando estão bem condicionados. E o que isso quer dizer? Simples, o Remy pode estar muito próximo de uma condição competitiva, e o nosso show mais próximo é a Europa Pro. Quem acompanha o canal sabe que não é de hoje que já comentamos sobre essa possibilidade do atleta enfrentar o Brandão lá na Espanha. Isso porque ele ainda não garantiu sua vaga no Olimpia, e o Europa Pro está dando vaga direta ao top 3. Ou seja, o Remy subindo é quase certo a sua entrada no top 3, conseguindo a classificação para o Mr. Olimpia. E alguns dias atrás, o Remy postou algumas fotos sugestivas mostrando o físico. Muito se questionou naquele dia se as fotos eram recentes ou não, mas era nítido que se fossem recentes, ele estaria sim se preparando para o show da Europa. No vídeo que postamos no nosso canal sobre o assunto, intitulado de Big Ram vs Brandão no Europa Pro, o canal oficial da Dragon Pharma, que atualmente patrocina o monstro, deixou um comentário no nosso vídeo, abre aspas, novidade pesada vindo nas próximas horas, excelente vídeo. E isso nos deixou ainda mais com uma pulga atrás da orelha, né? Nesse mesmo dia, o Remy postou uma foto também e disse que um grande anunciamento estava por vir, mas até agora não rolou nada desse anunciamento gigante. Mas e aí, na sua opinião, Big Ram desembarcará na Europa para complicar a vida do brasileiro Rafael Brandão? Comentem aí. E por falar em Rafael Brandão, quem aí está acompanhando as atualizações da fera? O Brandão conseguiu bugar a internet duas vezes nesse final de semana. A primeira delas foi um vídeo postado pelo Horse, lá na sala de pose da sua loja de suplementos. O vídeo viralizou, contando com mais de 70 mil curtidas, mais de mil comentários e rodou até mesmo em páginas e canais gringos sobre fisiculturismo, onde o Brandão foi extremamente elogiado. Mas as atualizações da fera não ficaram só por aí. Domingo pela manhã, o monstro lançou um vídeo que, na minha opinião, é o mais pesado até agora dessa preparação. Nele, o Rafa está mandando um mast muscular, depois um duplo bíceps. E com a qualidade de câmera profissional, conseguimos notar uma qualidade absurda do brasileiro faltando duas semanas para o show. A postagem teve mais de 300 mil reproduções e mais de 3 mil comentários, onde a maioria dos atletas e influenciadores do cenário brasileiro elogiaram e comentaram na foto. Mas o que chamou a nossa atenção foi a quantidade de personalidades da gringa que deixaram seus comentários. Como por exemplo, Alex Cambroneiro, o atual top 1 Classic Physique do Arnold Classic Ohio, fez um comentário, abre aspas, indo para fazer muito estrago. E Ayn Vallier, que venceu recentemente a Open do New York Pro, comentou, insano, está impressionante mano. Sadikão, nosso brother, também comentou, uou. Flex Lewis também deixou um comentário de apoio muito bacana. Enfim rapaziada, todos estão espantados com o que o Brandão vem apresentando e ansiosos para ver a sua versão 2020 nos palcos. O Brandão inclusive já viajou e ele já está em Portugal. Confira alguns stories dele por lá. O campeonato será realizado na Espanha, mas é aquilo. A Europa é pequena e de Portugal para a Espanha é uma viagem de trem ou de carro. Mas parece que as fronteiras dos países da Europa estão novamente fechadas. E o Vitor Capial postou alguns stories preocupantes sobre o assunto. Confiram aí. Salve, salve família. Ótimo dia a todos aí. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Estava meio sumido daqui porque a gente estava nessa viagem, nessa missão, né? Que a gente está falando que é uma missão isso. Porque por conta do Covid todas as fronteiras da Europa estão fechadas de novo. Não está conseguindo viajar. Então a gente já estava tentando faz mais de uma semana tentar ir para a Espanha. Só que a Espanha não tem nem como você comprar a passagem. Porque está tudo fechado lá. Então a gente tem a carta do campeonato que a gente está indo na Espanha. Aí já foi um rolo meio que uma dor de cabeça para a gente conseguir embarcar no Brasil mesmo com essa carta. Aí liberaram a gente. Falou que a gente ia depender da imigração na Holanda. Chegamos lá na Holanda. Teve a imigração. Foi mó B.O. também. Mas graças a Deus conseguimos resolver tudo. Passamos. Chegamos aqui em Portugal ontem. Em Portugal também a fronteira está fechada. E aí a gente alugou um carro aqui para tentar entrar na Espanha. A gente vai dar um jeito. A gente tem que dar um jeito. Então é meio que uma missão mesmo. A gente chegou em Portugal ontem. Descansamos. Hoje a gente vai treinar aqui. E amanhã de manhã a gente vaza para a Espanha para tentar entrar, passar a fronteira. E se Deus quiser vai dar tudo. O Regan Grimes, um grande adversário do Rafa, que também já está confirmado para o Show da Europa, Vem postando ótimas atualizações, como essa aí das suas dorsais, que estão com um ótimo aspecto. Mas as mais recentes atualizações da férias são essas imagens aí que estão passando na sua tela. Possivelmente após um treino aí. Na legenda ele comentou, abre aspas, focado duas semanas para a Espanha Pro. Rapaziada, mas para falar a verdade para vocês, essas fotos do Regan não estão tão impressionantes Quanto as recentes atualizações do Brandão não, viu? E olha, eu acho que realmente, tirando nas poses de costas, eu acho que o Brandão vai levar vantagem sobre o Regan sim. Mas vamos aguardar aí e ver o quanto o Regan pode melhorar nessas próximas duas semanas. Só uma coisa certa, o Show vai ser muito interessante para ver esses dois caras lado a lado, né? O Regan e o Brandão, que é o que muita gente queria ver há muito tempo. Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, não poderia me deixar de falar sobre o Vitor Boa e o recente vídeo que saiu lá no canal da Max Titano, onde a fera mostrou um pouco do seu shape e mandou aquele treinão de ombro. Sem dúvidas, o Vitor é o maior atleta da atual casa dos campeões da Max Titano e é sem a menor dúvida o mais próximo de alcançar o nível profissional. No ano passado, ele ficou com o Top 2 do Olímpia Brasil na categoria Open, perdendo apenas para o Horst, que posteriormente ficou em segundo lugar no overall e ganhou a chance de se tornar pró no evento. Enfim, rapaziada, no vídeo no canal da Max, o Vitor bateu um papo bem bacana com o Cariani, onde ele contou um pouco da sua história de vida e até quando decidiu competir. Confiram aí um trecho do vídeo. Fantástico. Vamos avaliar o físico do Vitor Boa para vocês conhecerem um pouco. O físico de um cara que está seis semanas sem treinar. E está murcho, tá, gente? E seis semanas sem treinar. Murcho? É, é isso, eu fiz o que tem, Murcho. Tá com o é, cara. Ele estava com 120 quanto? Eu cheguei a 121, 121 se quebra a minha. Agora está com quanto? 112,5, mas eu mantenho 116. Faça, você não está com bem treinado, né? Você está treinando. Vamos lá, de frente duplo bíceps. Manda. Cara, as pernas dele não off parada, corta por dentro, velho. Olha o braço dele, velho. Olha a espessura do dorsal do homem, velho, expansão de dorsais, e é bonito o físico dele, né cara, cedura amarrada, ele é agressivo e estético, de costas do pro bíceps, qualquer coisa que ele faz da pump no ombro, tem o mural tudo cortado já, vai, olha isso, cabe dois dedos aqui dentro, expansão, bombarzona, bombar muito poderosa, olha, é muito gravata, já vem no peitoral, o cara ainda tem o olho azul, tá ligado? Ele é tipo o Hulk mesmo, né vei Vai, faz um de abdominal aí, mesmo fora de preparação, mas relacionada com a pad�데 porque é Você tá tão bem, velho, que dá pra fazer até posto de abdômen. Olha as pernas ali. Qual é a poste mais musculosa que você gosta? E aí? Muito impressionante. A musculatura é muito cheia, muito vascularizada. O braço dele é como não. O braço dele, eu só queria um braço. Eu só paro pra pensar. Eu só queria um braço. Eu só paro pra pensar. É seis semanas treinando. Porque sem treinar, tá desse jeito. Sem treinar, sem fazer dieta. Ele tá seis semanas sem treinar. Voltou tem uma semana quando descobriu que tinha sido selecionado na Casa dos Campeões. E tá sem comer. Que shape insano, né, meus amigos? E esperem ver muito conteúdo bacana com o Victor lá na Casa dos Campeões da Max. Eu já imagino um treinão insano dele com Felipe Moraes, Fabrício Moreira e com o próprio Horst, né? Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Será que o Remy vai mesmo para o Europa Pro? Será que ele ganhou uma vaga direta para a Olimpia e esse seria o anunciamento? O que acharam do Rafael Brandão e suas atualizações recentes? Será que o monstro tá com moral lá na gringa? E o Regan? Será que ele baterá de frente com o nosso brazuca no Europa Pro? O que acharam do shape do maior atleta da Casa dos Campeões, Vitor Boff? Comentem aí. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comenta aí também suas críticas, suas questões e, é claro, sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho